é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa sexta-feira 23 de junho agora na Espanha 20 horas e 47 minutos no Brasil 15 e 47 da tarde gente eu tô no gráfico de quatro horas ancorado pela banda de ver o ap semanal vocês vejam que a gente explodiu numa nova pernada ascendente só que tá com cara de uma subonda três aqui no quatro horas a gente depois daquela longa canaleta da banda virtual de baixa que aprisionou a btc a gente fez uma onda um que levou a btc para 38 centos acumulou numa cunha triangular no mal que seria uma onda dois e agora numa onda três a btc tá caminhando forte em direção ao nosso alvo em 36 mil dólares no gráfico semanal ancorado pela nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial da btc a gente estartou uma tendência tendência de alta no semanal aquela nossa aquele meu indicador o dia 9 Trend é um quando e que indica a tendência de alto ou baixa a depender do time frame que os que andam os estejam quando as bolinhas estão em cima é tendência de baixa quando a bolinha migra para baixo quando como migrou agora é mas nos últimos dois dias a btc protagonizou essa movimentação espetacular a bolinha migrou para baixo então é muito provável que essa pernada se ficar mais aberta vai levar a btc para algo acima de 40 mil dólares se ficar mais obtusa vai travar ali no nosso patamar entre 36 e 40 mil mas a chance disso aqui ficar um pernada um pouco mais um pouco ficar uma pernada um pouco mais aberta é muito grande na projeção a nebulosidade esverdeada no semanal tá abrindo a chamada boca de jacaré a btc tá meio que está estando aqui no semanal aquele modo de investigação da faixa de justiça do preso é muito provável que essa pernada de alta no semanal leve a btc ao estresse da penúltima lower aqui na nossa grade de taxa de expansão logarítmica exponencial essa grade só foi desafiada é na lower por conta do evento pandêmico que foi aqui ó é na mudança de postura da do Federal Reserve com essa postura ultra Hawks é aumentando de forma sucessiva a taxa básica de juros no movimento que não se via há décadas e então as únicas únicas duas oportunidades onde essa grade foi desafiada na na lower foram essas e é muito eu tô aqui no gráfico btc usd mais antigo plotado na trading viu que é o gráfico btc usd da bits temp então vocês vejam que foi foram dois eventos é que que foram completamente fora da eventos que podem ser considerados eventos fora da curva e depois de estressar a lower agora o mais factível é que a gente volte como no efeito elástico em direção a penúltima lower que tá lá no patamar se ficar nesse momento a gente tá ali em 40 mil mas se ficar mais aberta essa pernada a gente vai encontrar a lower ali próximo de 46 mil vamos ver como a btc vai se desdobrar no diário tá maravilhosa a movimentação da btc uma sequência absolutamente é é de é nível dia de literatura da análise técnica uma sequência didática de morobuzus eu reportei que a principal característica de um morobuzu é trazer os irmãozinhos são os irmãozinhos que vão levar a btc para 36 mil dólares no intraday a btc tá um reloginho hoje todos os sinais fecharam alguém com o lucro no bolso dos assinantes batia na lower voltava para ver o ap batia na upper voltava para ver o ap aí namorou a upper voltou para ver o ap ameaçou dá um beijinho na lower voltou para ver o ap aí foi chapéu para o palhaço agora com esse mega morobuzu que a gente abriu no diário a btc na minha leitura só para em 36 mil dólares na seara fábrica o jp morgan implantou o saço o seu próprio ecossistema é em bloco tem para de remessas transfronteiriças de euros na zona do euro é o jovem conhecido como jpm coin e no primeiro dia bloco tem do jp morgan movimentou 300 bilhões de euros em transações que por enquanto se diz se destinam a transações interbancárias o jp morgan lançou transações de bloco tem em euros através da jpm coin e viu a atividade simplesmente explodir logo no nas primeiras horas o início do consumo e dessa desse projeto começou em 2019 mas ficou full operacional agora poucas horas e já promoveu essa esse recorde de 300 bilhões de dólares em transações em euros nas primeiras horas e o regulador financeiro belga ordenou que a bairros interrompa as transações todas as operações é de serviços de change e custódia de criptoativos na jurisdição belga gente essa artilharia estatal mundial contra esse faz acontece de forma concomitante a chegada de um terremoto de 15 trilhões de dólares em cbd6 que vão aportar nas de faz gente a tudo isso é concomitante o pedido de arquivamento de um etf no mercado é no etf de btc no mercado esporte feito pela black rock agora mais uma uma jurisdição muito importante proíbe a bairros de operar a jurisdição belga e com comitante mente com como de forma concomitante a isso tudo é é aguardada a chegada das cbd6 que vão emprestar uma liquidez nunca antes vista na nas de centro a lá e de finance gente as de faz na minha leitura serão a força motriz da do market cap das altcoins nessa corrida de touro que está se desdobrando hoje disparada ali do finance é a é a defy que mais é concentra tvl bloqueado mas isso rapidamente vai mudar o esses 14 bilhões que ali do finance bloqueia vai rapidamente explodir para centenas de bilhões de dólares quando a gente olha um defy scanner como a de filhama por exemplo onde é o principal ecossistema que aí tiram tem só 14 só só tem 24 bilhões de dólares bloqueado nesse momento 26.76 bilhões de dólares bloqueados a gente tem que entender que quando a cbd6 chegarem é a blockchain do federal reserve vai ser mais um ecossistema só que aqui não vai ser stablecoin vai ser dólar digital rodando na blockchain do federal reserve o euro digital vai ser euro digital rodando na blockchain do Banco Central Europeu a mesma coisa com real digital que vai rodar na blockchain do Banco Central do Brasil e todas e todos esse é todos esses ecossistemas vão girar trilhões de dólares então uma lido finance vai catapultar de 14 bi para meio trilhão facilmente e e por aí vai então são as de faz que serão a as vedetes dessa nova corrida de touros e é muito provável que elas promovam é a maior transferência de riqueza desse burã que vai se desdobrar a partir do halving da btc que vai rolar lá em maio de 2024 na seara geopolítica e finanças internacionais a secretária do tesouro norte-americano a Janet Yellen vê pressão sobre ganhos e fusões bancárias ela disse que vem turbulência por aí vem mais fusões bancárias no horizonte segundo ela o Banco Central o Banco o Banco Central norte-americano quando Federal Reserve vai continuar muito provavelmente aumentando as taxas perão pelo menos vem um ou dois aumentos no radar e se houver turbulência bancária não vai haver problema no salvamento do sistema bancário por meio de apoio do dos reguladores em novas fusões como aconteceu com Silicon Valley Bank que com First Republic Bank com Signature Bank e Bitcoin na capa da Bloomberg atinge o maior nível em um ano com a recuperação das criptomoedas depois de uma série de investidas estatais regulatórias que foi o que aconteceu contra a Bainance Coinbase eu tô reportando todos os dias aqui no canal que as cfaz estão caminhando para extinção porque que os governos querem que as cbd6 aportem nas defais porque os governos vão saber exatamente quem são os titulares dos ativos em cada public address que vai ficar registrado lá em cada Banco Central mas o que vai acontecer é que quando o sujeito quiser gastar os seus recursos ele vai trocar por btc por eth por stablecoins e aí os governos não não vão saber exatamente onde serão gastos os recursos com bens e serviços por cada cidadão mas é nas de faz que tudo isso vai acontecer então eu reporto para vocês que vem uma mega revolução é num horizonte curto de tempo e Mark Zuckerberg e Elon Musk falam sério sobre lutar num cage num octógono do UFC o Dan White confirmou o proprietário do Meta Facebook Mark Zuckerberg e o empresário multibilionário Elon Musk estão absolutamente falando sério em lutar num octógono do UFC segundo Dan White ele conversou com Mark e com Elon Musk na última noite e os dois estão absolutamente falando sério em se enfrentarem num octógono do UFC enfim gente os bilionários é tão lá se divertindo é se os dois são donos das maiores redes sociais do planeta a btc segue agora não tá mais acumulando aqui no seis horas segue pressionando a up da nossa banda de ver o app mensal na minha leitura com essa sequência de morobuzuz no diário ela só para em 36 mil dólares tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para falar da própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo percebam que a nuvem aqui no diário acionou a nuvem na projeção de 26 períodos acionou aquele modo investigação da faixa de justiça do preço e ambas as linhas estão se confundindo e agressivamente apontadas para cima é possível que a nuvem só surja aqui a partir de 34 35 mil dólares tá bom pessoal até amanhã fiquem com Deus grande abraço e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens comentários abaixo até amanhã e oi 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 oi